Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar lateral direito que já foi anunciado oficialmente Como novo reforço do Clube do Remo Estamos falando de Celsinho 34 anos de idade que disputou o último Paulistão pela Inter de Limeira E chega para ser mais um atleta azulino no vídeo de hoje O que vamos ver? Números do jogador na última temporada Histórico na carreira, mapa completo de cruzamentos E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar, é claro pessoal, que é muito importante Se inscrever no canal, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho Para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo com a galera E também conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores Cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos Olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessar o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Celsinho Na atual temporada Temporada de 2022 Lembrando, mais uma vez que o jogador tem 34 anos de idade 1,83m e estava jogando na Inter de Limeira Disputou o último campeonato paulista da primeira divisão Vamos lá 10 partidas Nessa temporada 6 delas como titular Nenhum gol marcado Nenhuma assistência 6 passes Para a finalização 9 cruzamentos apenas Com 22% De acerto O número que está dentro De uma média razoável Retomou a posse de bola em média 6,2 vezes A cada 90 minutos Ganhou 31% dos duelos Das disputas De bola por cima Cometeu 8 faltas Tomou 2 cartõezinhos amarelos E não foi expulso Nenhuma vez do Celsinho Na atual temporada De 2022 Fenômeno Azul Quero que vocês contem pra mim O que vocês acharam do rendimento do Celsinho Nessa temporada Claro que eu vou trazer outras informações Também vou dar A minha opinião Mas como eu sei que você adora uma promoção Ou um desconto Estou trazendo pra vocês o nosso cupom Lá na Centauro Galera Com ele o FBScout10 Vocês ganham 10% De desconto Em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro E tem camisa oficial Do Leão Tem vários produtos Também do Clube do Remo Que você pode aproveitar Com o nosso cupom Vou deixar ele por escrito E também o link Pra você conhecer a Centauro Na descrição desse vídeo Beleza? Voltando pro Celsinho Na temporada de 2022 Bem pessoal Normalmente Nas últimas temporadas A gente vai ver daqui a pouco Que o Celsinho sempre vinha sendo Um titular Das suas equipes Agora na Inter de Limeira Ele revezou bastante Entre banco de reservas Titular Chegou a ficar até algumas partidas No banco Sem entrar em campo Então assim Ele não fez um grande Campeonato paulista O que é um pouco natural Pessoal 34 anos de idade Na posição como lateral É de se esperar Uma pequena queda Física e técnica Mas ainda assim Dá pra gente dizer Que ele chega com um certo Ritmo do jogo Jogou O estadual mais difícil Do país E conseguiu ter alguma minutagem Não foi um titular absoluto Mas chega dentro de um momento Assim razoável Pra reforçar o reino Tá bom? Questão dos cruzamentos Pessoal Nessa temporada Ele fez apenas Nove cruzamentos Eu acho que é muito pouco Pra gente tirar uma amostragem Poder avaliar O jogador Então vou considerar A temporada de 2021 Beleza? Chamando na tela Pra gente poder ver Mapa de cruzamentos Completo Do jogador Na temporada passada Quando ele atuou Pelo Vila Nova E pelo CRB Jogou série B Do campeonato brasileiro Pra quem não conhece A gente divide a lateral do campo Em zona da linha de fundo Zona da entrada da área Zona da intermediária Zona do meio campo Vocês conseguem ver Quantos cruzamentos Ele fez de cada parte do campo Quantos ele acertou E quantos geraram a finalização Vocês conseguem ver Pessoal Que foram 39 cruzamentos Com 10 acertos Ou seja 26% De cruzamentos certos Que é um número bom Tá galera? Parece que é ruim Mas normalmente os laterais Aqui no Brasil Ficam entre 20 25% E você acertar um cruzamento A cada 4 A cada 5 tentativas Ele conseguiu ficar um pouquinho Acima da média Com 26% de acerto E quase todos eles Geraram a finalização Foram bons cruzamentos Foi uma temporada boa Do Salsinho A temporada de 2021 Ele deu muitas assistências Criou muitas chances De gol E boa parte delas Vieram Das bolas alçadas Pra dentro da área Então o Salsinho Na parte dos cruzamentos Em 2021 Teve sim Teve sim Uma boa temporada Conseguiu ser uma peça Ofensiva importante Tanto pro Vila Nova Quanto pro CRB Chore bola Maravilha Temporada de 21 22 Conseguimos entender um pouco Como ele foi nos cruzamentos Vimos como é que tá A sua fase Mais recente Mas que tal a gente trazer Pra tela Pra gente poder ver Um panorama Da sua carreira Nas últimas temporadas Chamo pra gente poder Acompanhar Pequeno histórico Últimas 4 temporadas De Salsinho Como atleta profissional Vamos lá 2018 Com a camisa do CSA 49 jogos 44 Como titular 2 gols marcados 3 assistências Temporada importante Pro Salsinho Conseguiu subir Da Série B Pra Série A Com o Azulão E era uma peça Bem importante Daí que vem 2019 Jogou Série A Do Campeonato Brasileiro Com a camisa Do CSA 24 jogos 18 como titular Nenhum gol marcado 2 assistências Aqui ele começa A perder um pouquinho De espaço Um jogador Que por um contexto De Série A Do Brasileirão Tava deixando um pouquinho A desejar Vem a temporada de 2020 Ele começa pelo Grêmio Novo Horizontino Depois se transfere Para o Vila Nova 30 partidas 28 Como titular Nenhum gol marcado E 1 assistência Vem a temporada passada 2021 Começa pelo Vila Nova Depois se transfere Pro CRB Jogou a segunda Do Brasileirão E fez 36 jogos 26 como titular Nenhum gol marcado E como nós falamos Muita participação ofensiva 5 assistências Para o lateral Um número bem interessante Então a gente percebe Que em 2019 Quando esteve na Série A Do Brasileiro Ele caiu um pouco O seu rendimento Mas sempre quando estava Jogando Série C Ou Série B Do Brasileiro Foi uma peça importante Para as suas equipes Com uma boa minutagem Um bom rendimento Ofensivo Tá bom? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação Uma chegada de Salsinho Para reforçar o Leão Bem galera Claro que a parte física Preocupa um pouquinho A gente 34 anos de idade Ele começou a perder Um pouquinho de espaço Na Inter de Limeira Esse ano Não fez assim Um campeonato paulista Exuberante Mas como nós vimos No seu histórico Na carreira É um cara que tem ajudado As suas equipes Em contexto de Série C Série B Do Campeonato Brasileiro Então para jogar Série C Pelo Clube do Remo Eu acho que é um reforço Interessante Se fisicamente Ele não tiver uma queda abrupta De rendimento Não começar a cair demais Fisicamente Eu acho que é um cara Que tecnicamente Tem sim o potencial Para ajudar É um cara que tem Uma boa chegada No fundo do campo Bate bem Na bola Para executar cruzamentos Eu acho que é um cara Que tende a ajudar o Leão Nessa Série C Então para resumir Aprovo Gostei dessa contratação Beleza? Dei minha opinião Caramba, agora eu quero saber de você Torcedor Se você gostou Dessa contratação Se você concorda Se você discorda Da minha opinião Conte-me tudo Nos comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu! Tchau! 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 Tchau!